Boa tarde, meus amores. Já estou aqui, já arrumado o primeiro serviço. Mais um dia de trampa. Minha palha é trampa. Eita! O sol foi estar enivoado igual ontem. Ontem deu uma garoinha bem fininha onde eu estava lá no serviço. Quando eu saí daqui de casa estava o tempo bonito, mas aí limpou. Eu dei uma garoinha. Aí eu estou enivoado de novo, enublado, né, meus amores? Enivoado, enublado. Pois é. Já estou aqui na beca de ir para o serviço. Eita, meus amores. Vamos trabalhar, né? Olha aí, meus amores. Acabei de fazer a salada. Mais uma saladinha. Aqui no restaurante. Olha isso aí. Olha a boca do bicho, ele está aberto, mulher. Bicho, quase não cabe dentro, né, aqui? Das folhas. Olha aí, meus amores. Quase nem cabe a peixa. Dentro das folhas. O tamanho dessa peixa. Fica bonito assim, né, lindão? Vinagrecio. 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 Obrigado.